Fala aí, galerinha do YouTube! Mais uma videoaula pra vocês. Hoje a coroa é minha, Barões da Pisadinha, Festa no Interior. Pra me ajudar a passar ela pra vocês, Carol Nascimento, ao meu lado direito, Daniel Saboia, e eu sou a Josipólito, e a coroa tá facinho, tranquilinha, dois plaladas pra cá, do jeito que a galera gosta. Beleza? Tem uma introdução lá no começo, fica à vontade pra você fazer o que você quiser, tá? Que a gente não colocou absolutamente nada. A gente já começa quando o abençoado lá, que é o seu nome, mas o cara lá do Barões, começar a cantar. Beleza? A gente vai botar a mãozinha aqui na cabeça e a gente vai andar dois. Um, dois, três e quatro. Pra minha direita eu vou abrir, abre, contra, tempo, parei pra eu voltar passando a mãozinha na cabeça. E cabelo, 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 cabelo. E abre, contra, abre, parou. Pra gente poder fazer o próximo movimento, tá? Ele vai falar alguma coisa de paredão, e a gente vai fazer pro mesmo lado que a minha perna, que o meu quadril vai jogar, a gente sobe a mão, tá? Então vai ficar um, dois, três. Um, dois, três. Beleza? E vou fazer ligando quatro. Quatro, três, dois, um. E a gente já entra no nosso refrão. Mas, antes da gente passar essa coisíssima, o boca-açúcar que tá aqui pra vocês, você já segue a gente nas outras redes sociais? Se você não segue, este é o momento. Siga a gente nas nossas redes sociais. Se você gosta dos nossos looks, link tá aí na descrição. Se você quer fazer parte do maior canal de dança, da maior empresa de dança do nosso Brasil, também tá aqui, link na descrição. A gente tá te esperando. Vai ser um prazer enorme te ter como instrutor, assim como o Evo, assim como a Carol, assim como a Nath, assim como... Enfim, toda a nossa equipe começou assim, e eu espero você pra fazer parte junto com a gente. Se você quer aprender as coreografias mais desafiadoras, que tá rodando aí em todas as redes, Dança Flix, o link também tá na descrição. Vamos lá, seguir aqui, tá? Tá facinho, a gente vai entrar no nosso refrão. Posição de galope, a gente vai fazer, ó. Um e quadril, dois e quadril. Direita, esquerda, as duas encaixou. Galopa, quadril, galopa, quadril. Ele vai falar sobre dia amanhecendo, Então a gente vai fazer, girando as duas mãos juntas. Dia amanhecendo, os dois encaixam. Ô, nananã. Frente, frente. As duas encaixei. Galopa, galopa. Girar, tarararará. E não tem isso aqui não. Mentira, a gente enganou vocês. Não tem. A gente só vai jogar, pra gente poder andar lá pra nossa direita. Pá-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Sete, oito e um e dois. E troca. Pá-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. E tu acredita que já acabou? Tu acredita? Pois é, já acabou. Se ficou alguma dúvida, volta aqui rapidinho o vídeo. Já vai lá, curte o vídeo da gente dançando. que a gente tá morrendo pra passar isso pra vocês e ela tá devagar, hein? Tá tranquilíssima, mas é sobre isso. Não esquece de seguir a gente, não se esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo e se você gravar, marca a gente que vai ser um prazer repostar vocês lá nas nossas redes, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.